O novo testamento nos mostra que a santa ceia, ceia do senhor ou mesa do senhor foi realizada pela primeira vez pelo próprio Jesus. Na noite anterior a sua morte, ele se reuniu com seus discípulos para jantar e Jesus sabia que estava chegando a hora da sua crucificação e que ele precisava mostrar aos seus seguidores o quanto aquele sacrifício que ele estava prestes a fazer era grandioso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mais do que a sua última refeição, Jesus estava fazendo daquele momento algo que ficaria para a história, pois a ceia simbolizaria a salvação que ele conquistaria para o seu povo horas depois na cruz. Cristo explicou aos discípulos que o pão representava o seu corpo, que seria dado por eles e o vinho representava o seu sangue que iria estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Por causa da importância daquela ceia, Jesus ordenou que os discípulos repetissem essa cerimônia para se lembrarem dele e da sua prova de amor, sempre que se juntassem com outras pessoas para comer o pão e tomar o vinho. E foi exatamente isso que eles fizeram. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos passaram a celebrar a santa ceia regularmente e a ensinar os outros a fazer igual. Dois mil anos se passaram e cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. E você é daqueles cristãos que sempre sentem uma certa ansiedade antes de participar da santa ceia? São muitas as pessoas que ficam com a cabeça cheia de perguntas a respeito desse momento de comunhão e os motivos são vários. Algumas têm uma união estável, mas não são casadas no papel, outras são divorciadas e há também aqueles que não têm a certeza se são dignos de se assentarem a mesa do senhor por causa dos seus vícios e pecados. Eu mesmo por muito tempo sentia que os meus pecados não eram dignos de perdão e que eu não merecia estar ali naquele momento tomando e comendo os alimentos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Mas conforme eu fui amadurecendo na fé, percebi que a santa ceia não é um ritual que separa os pecadores dos santos. Isso porque todos nós somos iguais, ninguém é perfeito e nós só estamos ali porque Cristo nos escolheu e não por merecimento próprio, ou seja, participar da comunhão é uma benção. Mas existe um porém, em primeiro Coríntios capítulo onze, a Bíblia nos diz que devemos avaliar o que está acontecendo em nosso coração antes de participar da ceia do senhor. Isso significa que é importante relembrar o sacrifício de Cristo por nossa vida e refletir sobre o perdão que recebemos de Deus. É um momento de reflexão, por isso no vídeo de hoje eu quero te mostrar cinco coisas importantes que todos nós devemos saber sobre como tomar a santa ceia, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias, às seis horas da manhã, três horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado mensagens de fé, de esperança e orado pela sua vida. Então, venha caminhar comigo todos os dias, amém? A primeira coisa que devemos saber é que Deus conhece o nosso coração. Muitos cristãos escolhem não participar da santa ceia porque não se sentem santos o suficiente para estar ali, comendo do pão e tomando do cálice de Jesus. Mas meu querido irmão e minha irmã, Deus sabe exatamente quem você é e cada um dos erros que você tem cometido durante a sua caminhada e mesmo assim ele quer que você participe da ceia, sabe por quê? Porque não importa quais são os seus pecados e sim o que você vai fazer a respeito deles. Não importa qual é o nível da sua santidade e sim a sua disposição em renunciar ao pecado e se apegar com Deus, pedindo perdão e decidindo mudar de vida, ok? Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu, estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso senhor. A segunda coisa que você precisa saber, o significado do pão e do vinho. O pão representa o corpo de Jesus que sofreu muita tortura e dor por nossa causa. Por amor a nós, Cristo suportou a humilhação e a maldade na sua carne para que os nossos corpos fossem livres da condenação eterna. Já o vinho representa o sangue de Jesus e a nova aliança de Deus conosco e ao ter o seu sangue derramado como sacrifício, Jesus pagou pelos nossos pecados. Através do seu sangue fomos purificados e libertos, mas o símbolo desses alimentos vai além disso. Quando nós comemos e bebemos na santa ceia, Jesus está nos mostrando que ele é o único capaz de matar a nossa fome e a nossa sede espiritual e que por isso precisamos depender completamente dele para sobrevivermos. Assim como o alimento físico supra as nossas necessidades físicas, celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, participando da mesa do senhor, sustenta o nosso espírito e fortalece a nossa alma, amém? Vamos ver o que Jesus disse em João capítulo seis. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A terceira coisa que você precisa saber, a ceia nos aproxima de Jesus. Para permanecermos firmes em nossa fé e não nos afastarmos do senhor, precisamos nos lembrar constantemente de Jesus e do seu sacrifício por nós. É por isso que participar da ceia é tão importante, porque ela é uma demonstração visível de que amamos a Cristo e reconhecemos o seu poder sobre as nossas vidas, ok? E não são apenas as pessoas que estão ao nosso lado que estarão vendo a nossa declaração de fé. Satanás também vê e ele fica irado com isso porque ele sabe que ao participar da santa ceia, você está se aproximando de Jesus e consequentemente se afastando do que é mal. É por isso que o inimigo lança tantas dúvidas e medos em nossa mente antes da comunhão. Ele quer nos fazer sentir culpados e não participar desse momento tão importante. O ato de participar da ceia mostra que você quer estar com Cristo e abandonar todo e qualquer pecado que possa afastá-lo dele. E em João capítulo seis, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. A quarta coisa que você precisa saber é que a ceia renova a nossa esperança. A esperança de quem não tem Jesus nada mais é do que uma expectativa de que o seu desejo se torne realidade. Ele pode acontecer e pode não acontecer. É como você jogar na loteria, você aposta em seis números e até pode ganhar, mas as suas chances são sempre mínimas. Já a esperança baseada na palavra de Deus é muito diferente. Ela é uma expectativa de que Deus vai cumprir a sua vontade em nossas vidas e que os seus planos e promessas nunca irão falhar. A esperança que vem de Deus é muito melhor porque ela é baseada em algo que nós sabemos que irá se cumprir. Amém? É por isso que a ceia renova a nossa esperança. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, estamos declarando o que nós cremos, que assim como Jesus morreu e ressuscitou, um dia nós seremos ressuscitados com ele e estaremos ao lado do pai para sempre. Vamos ver o que Jesus nos prometeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E a quinta coisa que você precisa saber, nós devemos participar da ceia até Jesus voltar. A Bíblia diz que a ceia é uma lembrança daquilo que Jesus fez e que ela deve ser anunciada até a volta de Cristo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do senhor até que ele venha. Amém, irmãos? E quando Jesus vier para buscar o seu povo, ele vai participar da ceia junto conosco. Vai ser um tempo maravilhoso. Vamos ver o que ele disse aos seus discípulos após a última ceia antes da sua morte. Eu lhes digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu pai. Você conseguiu perceber, irmão, o quanto participar da ceia é importante? Reparou que por mais que você não se ache digno, você precisa participar desse momento porque é ele que te aproxima de Cristo e o afasta do inimigo da sua vida? Então, da próxima vez que você for a igreja em um dia de celebração da mesa do senhor, não fique de fora desse momento tão importante na vida do cristão. Antes, faça uma reflexão sobre os seus pecados, peça perdão ao pai por cada um deles, se comprometa a mudar de vida e se assente a mesa junto com Cristo pela fé e caso você ainda não decidiu se quer seguir a Jesus, ouça esse convite dele para você. Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares, envie nos grupos de WhatsApp e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe.